Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu e o Jorge Volpão, meio encarangado aqui porque resfuriou de novo em Curitiba, mas eu não estou aqui para falar do tempo, estou para falar para vocês da Groove Urban. Vamos dar uma olhada nela? Vamos dar uma olhada nela? Olha que bike legal, olha que bike legal com componentes Shimano, é claro, né? Um câmbio traseiro, um Shimano Turn, câmbio dianteiro também, uma roda livre de 7 velocidades, P de vela também da Shimano. O quadro construído em alumínio, com esse desenho assim mais rebaixado, né? Diria até, talvez feminino, alguns chamam, mas não é uma bike especificamente feminina. Já vem com bagageirão aqui integrado, todo em alumínio também, com soldas muito bem feitas, como é de praxe da Groove, né? A Groove é uma marca que trabalha com quadros muito bem acabados. Veja só, a bike é muito bonita, a bike é muito bonita, tudo combina andinho. Esse verde militar, combinado com pneus, cilinho, manopla, nessa cor aí, nesse marronzinho, cara, fica muito legal. Detalhe aqui também bem interessante pro suporte de guidão, que é um suporte regulado, né? Ele pode ficar com essa angulação, pode ficar mais alto. Ótimos trocadores Shimano também, aquele bateu trocô, né? Bateu trocô com visor aqui pra você também saber que marcha que você tá utilizando. Um amortecedor também da Zoom, certo? Que vai te dar um conforto na estrada, vai te dar um super conforto e, claro, também com freios a disco. É uma bicicleta que une o clássico ao moderno. Bicicleta com componentes de primeiríssima qualidade e um quadro extremamente bem acabado nessa marca que a gente tem muito estima e muito apreço, que é a Groove. Essa é a Groove Urban ID, tem disponível nos tamanhos 15,5 e 18. E no 20, depende de como é que vai estar o nosso estoque, beleza? R$ 2.399, você pode fazer em até 10 vezes sem juros à vista. Tem desconto também, você vai acessar essa bike, saber as especificações técnicas e tal. No link que a gente tá deixando na descrição do vídeo e siga-nos nas redes sociais também. Facebook, Youtube e Instagram. Essa máscara tá aqui, tá pô, essa nossa tá grande pra mim. Combinado? Pra quem tá assistindo esse vídeo no futuro, 2022, 2023, 2024, sabia que agora, em setembro de 2020, nós estamos passando por tempos complicados. Beleza? Por isso que a gente tá com essa máscara aqui. Proteja-se, fique seguro, venha na loja, respeita o distanciamento social. Um forte abraço, até o próximo vídeo.